Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de unboxing e hoje vamos fazer o unboxing de comprados e recebidos. Eu venho aqui imensa coisa para vos mostrar, desde coisas que eu vou experimentar sem dúvida aqui no canal e que comprei, como coisas que fui recebendo aqui em casa de marcas ou coisas que recebi em eventos. Quero-vos mostrar não só as novidades que comprei, como recebi aqui em casa. Portanto, o vídeo hoje vai ser isso, por isso vamos começar. Então, eu recebi uma caixinha de PR da Revox e devo-vos dizer que estou muito satisfeita. Porquê? Porque eu já experimentei alguns produtos da Revox e gostei de todos, portanto quero muito experimentar e é uma marca super em conta. Temos então este, que foi o primeiro que eu já experimentei aqui no canal e que estou muito satisfeita que me tenham enviado de novo, que é... Ah, by the way, eles deram-me um código de desconto, mas se vocês quiserem usar, eu acho que só funciona no site oficial, se não estou em erro. Caso contrário, também podem comprar a Revox na Make Beauty e têm desconto também. É até o fim do ano, o da Revox, o da Make Beauty para já é permanente. Então, temos este. Este, quem me segue aqui há algum tempo no canal já viu isto antes. Isto é o protetor solar da Revox, que é super em conta. Daily Shield UVA e UVB com filtro SPF 50 e com ácido hialurónico. Que é um daqueles protetores solares que não deixa white cast nenhum, portanto ele é... Eu na altura já o testei, eu testei aqui no canal e tudo acho eu. Ele é completamente branco e quando o aplicam parece tipo um leite, mas ele absorve imediatamente na pele. Tem uma sensação assim, frescante e absorve imediatamente, não deixa white cast nenhum e a pele fica hidratada, plano. Mas sem se sentir gordura absolutamente nenhuma, que é ótimo para pelas misturas oleosas. Depois tenho ácido silício para experimentar deles. Eu achei que isto era peeling solution do género, uma máscara de peeling, que vocês depois passaram tipo 10 minutos têm que tirar. Não, isto é... basicamente é para deixar no rosto, exato. Ajuda a remover as células mortas, ajuda também com o excesso de seio e a pele fica mais uniforme. Diz que é para aplicar 4 ou 5 gotas à noite, pele completamente seca, obviamente evitar a zona dos olhos e deixar secar completamente até aplicar o próximo produto, ok. Sabem, é quase como se fosse um serum em termos de fica na pele, mas com um efeito peeling. Muito curiosa, 30 mil litros, bem assim. Não sei quanto é que isto custa, mas eu vou deixar sempre os preços cá em baixo no cabeçalho, conforme for mostrando. Este me resumentei, estou curiosíssima, quem já resumentei desse lado quer o vosso feedback. Depois tenho o ácido hialurónico, este eu já tive um destes e também gostei muito. Este é 5% de ácido hialurónico, apá, e os sermos de ácido hialurónico já sabemos como é que funciona, né? Acima de tudo, o mais importante com o serum de ácido hialurónico é termos a pele molhada, que é para o ácido hialurónico absorver melhor e penetrar melhor na pele. Isto dá, acima de tudo, hidratação e água. É um produto daqueles que eu aconselho a toda a gente, seja pele mista, pele oleosa, pele seca, toda a gente precisa de um serum de ácido hialurónico e estes assim em conta são ótimos. Depois temos um creme de rosto, estes dois são da mesma linha, exato, que é uma linha, eu tenho o mist desta linha, que até foi uma seguidora desse lado que me recomendou, que era o Ritual Japonês Mist e está na casa de banho. E então agora tenho os outros dois produtos da linha para experimentar. Tenho aqui o 3 Minute Face Mask Ultra Moisturizing, isto é tudo Japanese Ritual, portanto é tudo à base de Cherry Blossom, Flor de Serjeira e Rice Milk, portanto água, leite de arroz. E então aqui temos a máscara de hidratação, que é para deixar 3 minutos na pele e deixar a pele com um nível de hidratação e ajuda a retroceder o processo de envelhecimento. Diz que é para mais de 25 anos e é quando a pele se sente muito, muito seca, curiosa para experimentar. E temos depois o creme Face Cream with Light Texture. Isto diz também que é para primeiras linhas e rugas, acima dos 25 anos. E diz que tem uma textura ligeira e optimal hydration e diz que é para ajudar também a reduzir o processo de envelhecimento e diz que é com ácido hialurónico, óleo de soja, óleo de soja, exato, Japanese Cherry Blossom, claro, e o Rice Milk. Este vem em pote, assim, por acaso o pote é muito cheio, eu gosto de pote deste packaging, vejam lá, isto é super elegante. Isto nem parece tipo uma marca, tipo, barata, entre aspas, porque os packagings são muito fixos. Tem um produto de lábios e é o Hialurónico Acido Lip Filler com colagênio, vitamina E e Shea Butter, manteiga de macadamia, mas Shea Butter eu fico sempre na dúvida se é macadamia ou não, mas acho que sim. Isto ajuda não só a hidratar os lábios, como também ajuda a dar aquele efeito plump, lábio aumentado. Claro, isto é tudo um bocado ilusão óptica, mas acima de tudo, se hidratarmos os lábios, os lábios ficam com um aspecto muito mais plump e muito mais preenchido e parecem maiores e mais slavos. Ajuda a reduzir as linhas finas e as zonas secas dos lábios e deixa uma textura velvet, portanto, isto à partida vai deixar uma textura meio, não digo matte, mas meio, não vai ser super brilhante e diz para aplicar de manhã ou antes da maquilhagem. Diz que vai ter uma sensação, assim, meio, tipo, picante e que depois passa. Por fim, tem a linha de cabelo, que é a que eu estou mais escolhendo para experimentar e tem um produto de cor. Este é o Revox Anti-Cellulite Oil, que é basicamente um óleo anti-solite e diz que ajuda com um monte de coisas, desde solite, firmeza, pele seca e curvas unflattering. Diz que tem jojoba, rosmarinho, limão, cafeína, bem, basicamente é um óleo anti-solite que eu vou usar nas minhas pernas e no meu rabo, porque a solite é um problema real que todas temos, ok? Quem diz que não tem, está a mentir. Os produtos que eu estou mais entusiasmada para experimentar, vem assim esta caixazona gigante que é, na verdade, para além de ser o produto que eu estou mais, os produtos que eu estou mais entusiasmada para experimentar, são os produtos que vocês mais me pedem para experimentar aqui, porquê? Porque isto é a linha Plex, não sei se estão a perceber o que é que isto quer dizer. É a linha toda Plex de cabelo da Revox, que é uma alternativa muito mais em conta de outras linhas que andam por aí no mercado, não é verdade? E então o que é que temos aqui? Temos Bond Care Shampoo, isto é gigante, 260 ml cada. Eu acho que não... imagina, eu tenho casa bem cheia de shampoas e condicionadores. Depois disto eu não preciso mais, sério, está demais. Então, eu vou tentar utilizá-los todos ao mesmo tempo que é para perceber até que ponto é que isto, efetivamente, eles complementam todos uns aos outros. Portanto, eu vou deixá-los aqui parados um bocadinho até eu ter terminado pelo menos um ou dois shampoas hoje que estão ali abertos. Depois sim vou começar a utilizá-los todos ao mesmo tempo. Então, tenho Plex Bond Care Shampoo, que ajuda com a fibra do cabelo a hidratar e a fortificar. E o condicionador, que faz exatamente a mesma coisa, são os dois, 260 ml, isto é tudo coisas em conta, ok? Encontro tanto no site da Revox como na Maquia Beauty. E depois temos a máscara e o creme finalizador, portanto, a Plex Hair Perfecting Treatment. Isto é o que a Malta mais fala a montes de vezes, que é o número 3. E este é o número 6, que é o Bond Smoothing Cream. Isto é quase como um finalizador antes de fazer, portanto, o styling com o secador, etc. Isto ajuda a reparar o frizz, as pontas pegadas, etc. Máscara e finalizador e ainda temos o óleo, que é o Bond Repairing Oil, que é o Step 7. Portanto, eles cada um têm o seu passo. Muito curiosa, muito obrigada à Revox por me ter enviado estes produtos. Já sabem, se quiserem comprar algum destes produtos, usem o meu código que dá-vos desconto e deixa também. Depois temos Pixi. Lançou toda uma linha nova e eu não fazia ideia. Isto eu desculpe aqui a casa e fiquei tipo... Really? Eles lançaram toda uma nova linha à base de colagênio botânico. Eu acho que é colagênio botânico que se diz. Então, mandaram-me uma caixa, aquelas caixas boias giras da Pixi com aqueles piários, tipo que... Imaginem, são muitos giros, mas isto em termos de desperdício é uma desgraça. Uma coração, tipo, é uma facada no meu coração. Mas, podemos apreciar que ao menos é um packaging bonito e um PR bonito, embora desnecessário todo este packaging. Mas bem, reciclagem, ok? Reciclagem. Eu sou a menina da reciclagem. Então, temos aqui colagênio botânico. Estes são os 4 produtos novos da linha. Eu acho que isto é tudo novo. Isto é... Portanto, desculpem, eu tenho que ler isto como deve ser. Já perceberam que é o passo 1, que é o tónico. Passo 2, que é a máscara. Passo 3, que são os olhos. E, por fim, os lábios. E agora eu vou ler isto como deve ser, senão eu não vos consigo explicar absolutamente nada. Então, temos o tónico de 250 ml, que ajuda a tonificar e a refinar a textura da pele, com os efeitos hidratantes do colagênio vegan. Portanto, está tudo vegan e cruelty free. Água de coco. Os péptidos. Isto ajuda não só a dar um efeito volumizador na pele, como ajuda a hidratar e a fricar com a pele, com aquele aspecto tipo boost luminoso. A máscara, idem aspas, aspas, tem também os... Os ingredientes são todos os mesmos, portanto, o ácido hialurónico, péptidos e o botânico colagênio. Isto traz 3 máscaras, que ajudam a volumizar e hidratar a pele, preencher. Diz também que, e eu gosto bem de ler isto, máscaras de tecido são todas biodegradáveis. Yes! Por fim, temos o Eye Serum de olhos, que é super hidratante, mas ligeiro, de rápida absorção. Que ajuda não só a fazer um efeito de puff, portanto, desinchar logo de manhã esta zona dos olhos, como ajuda também a hidratar. Por fim, os lábios, que é um hidratante labial, que dá um efeito volumizador, com os mesmos ingredientes, mas ainda tem vitamina E. Deixa, no entanto, um aspecto glossy. Disto também podem utilizar sozinho ou, obviamente, por cima, tipo, de um batom qualquer. Temos, então, aqui os produtos novos da Pixi. Muito obrigada, mais uma vez, à Pixi. Vocês podem comprar a Pixi. Eu acho que, essencialmente, tem no site Look Fantastic e na MAC... Na MAC Lutinão, no site Look Fantastic e na Sephora. Ok, agora, para variar um bocadinho, vamos, em vez de recebidos, vamos falar aqui de produtos que eu comprei. Que eu tenho aqui alguns produtos que comprei. Esta paleta da Revolution, que foi... Lembra-se daqueles vídeos que eu perdi? E pronto, num desses vídeos eu estava a fazer um vídeo de primeiras impressões e eu experimentei lá esta paleta, por isso é que ela já não encaixa. Mas esta paleta eu encomendei na MAC Beauty e é a Revolution Earth Eyeshadow Palette. Tinham as quatro... Tinham, não. Têm as quatro paletas com os temas dos signos, ou seja, têm terra, água, ar e fogo. Obviamente, eu sou virgem com... Acho que não tem balança, mas depois tenho lua também em Capricórnio, ou seja... Eu sou tipo terra-terra. Sou boa-terra. E então tinha que encomendar, obviamente, a paleta, até porque é das paletas mais giras. A mais gira é, sem dúvida, esta e a fogo. Eu acho que a água e a ar são assim um bocadinho... Pelo menos eu não gosto muito das cores. Obviamente, como conseguem perceber, eu já a testei. Foi num daqueles vídeos que foram à vida, mas eu vou, sem dúvida, testar outra vez. Testar outra vez aí convosco aqui no canal. Vive. Eu acho que vive. Vai ter que ter o seu próprio vídeo. Já não é a primeira vez que vive lança várias coisas, tipo, todas ao mesmo tempo. Ou seja, eles ou vão lançando uma coisa de cada vez, ou de repente lançam boi da cena, tipo, no próprio mês. E isso já aconteceu. Antes eu fiz um vídeo só de testar as novidades vive. Portanto, eu acho que vou fazer isto de novo. Portanto, farei um vídeo de primeiras impressões pouco depois deste, a experimentar vários produtos de várias marcas. Vive vai ter o seu próprio vídeo de testar novidades vive, ok? Então, o que é que eu encomendei? Encomendei o novo pó. Este é o Modern Powder Perfector. Infusão de ácido hialurônico para deixar a pele amaciada com um efeito blur e um acabamento perfeito. Portanto, espacamente é um pó matificante que deixa um efeito blur nos pós. Supostamente deixa mesmo pele de veludo, sem secar muita pele e é a base de ácido hialurônico. Eu adoro, pá, vocês já sabem que eu adoro vive, mas olha, mas estes packagings são tipo uma cena. Tem assim esta textura, que é todo dourado, lindo. Eu encomendei no tom light. Eu acho que eles têm 4 tons. É assim mais espesso, mas o packaging é muito lindo. E vem assim o nosso pó. A Jamie quando experimentou pela primeira vez e fez, é que isto faz mesmo um efeito blur boy after core. Isto parece-me quase semelhante ao efeito blur que o da Charlotte Tilbury faz. Portanto, estou muito curiosa para experimentar. Também encomendei, obviamente, o Modern Radiance Concealer, que é um concealer gigante. Tenho a sensação que este é dos maiores concealers, ou pelo menos não sei se é ilusão óptica ou não, porque assim que ia comparar com outros concealers que eu tenho, mas isto tem imensa quantidade, é o que me parece. Este então eu encomendei no tom light 3, tem imensos tons, que supostamente ele diz que tem infusão também a ácido hialurônico. É um concealer hidratante que ilumina e ajuda a corrigir para um acabamento natural e radiante. O light 3, vem assim neste packaging lindíssimo e conseguem ver que, tipo, é grande, é grande de largura e de comprimento, é assim grandinho. Portanto, isto traz 13 gramas, acho eu. 3 ml aliás. 3 ml é tipo metade de uma base, uma base são 30 ml, portanto é praticamente metade de uma base, ou seja, é um concealer jeitozinho. Por fim, se di à pressão vossa, eu estava a resistir imenso ao eyeliner dela, entretanto, no live que a Sarah, a Sarah pressionou-me, Sarah, a culpa é tua, a Sarah pressionou-me para comprar este eyeliner, que era tipo o melhor eyeliner que ela já experimentou na vida, mais pelo menos 4 ou 5 seguidoras me disseram a mesma coisa e, entretanto, as bloggers que eu adoro também receberam isto e disseram que era o melhor eyeliner de sempre e eu pensei, é, eu não vou, tipo, sabem o FOMO, o Fear of Missing Out, pronto. Eu senti isso na pele. Então encomendei o Powering Liner e encomendei no tom preto, que é o único que há de momento, que é o Midnight Black. Deves dizer que, que packaging lindo, isto é, packaging goalser, é assim todo dourado, todo assim, portanto, ele é assim meio circular e depois nesta parte quadrada e é, pá, é muito bonito. E tem um pincel fino, 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 só que em vez de serem em ponta de feltro, é em ponta de pincel que são os meus favoritos. Não testei ainda, como vos disse, não testei nada, está tudo assim por estrear e vou estrear aqui convosco no canal. Ainda falando de comprados, Charlotte Tilbury, acedi também à pressão, houve muita gente que me disse que este spray era o spray para encomendar, era tipo o spray que deixou o aspecto mais luminoso, mais glowy na pele de sempre, mas com uma excelente duração, tipo, então houve um efeito de MAC Fix Plus que eu adoro, mas supostamente com uma duração ainda maior, então eu cedi à pressão e comprei. Charlotte Tilbury Hairbrush Flawless Setting Spray, Party All Night, Stay All Day, que tem um packaging lindo, devo confessar. Eu estava naquela do, eles têm um tamanho pequeno de 100ml, depois tem um grandalhão, não, aliás, eles têm um tamanho pequeno de 30ml, é isso, e o grandalhão que é este são 100ml. Eu estava naquela do encomendar o pequeno ou não, mas acabei por encomendar o grande, cá está ele. Então, entretanto, encomendo o calendário da Charlotte Tilbury. Olha este packaging, lindo, lindo. Agora, eu devo dizer, isto é um setting spray card. Se isto não for incrível, como dizem, I'm gonna lose my shit. Encomendei Nudestix. Eu só tenho um produto da Nudestix, que é uma sombra, lápis sombra creme, e ando há séculos a ver a Alena Davison, que é aquela blogger que eu estou sempre a falar aqui no canal, que eu adoro, que é do Canadá. Ela tem uma colaboração com a Nudestix, que é um blush em stick, que é no tom picante, que é tipo um chili red, ou seja, é assim aquela cor de malagueta, meio vermelho, meio laranja, mesmo tipo pimento malagueta. E de repente, eu percebi-me que isso estava no look fantástico, e eu pensei, como assim, é que ela já lançou este spray há um ano ou dois. É uma cor uera bonita. Vejam só, ainda não o utilizei, vou espantar aqui convosco no canal, mas estão a ver a cor que eu vos estava a descrever. É assim, meio pimento chili, e traz então o blush em cima e em baixo, traz um pincel kabuki. Isto para viagem dá um jeitão de certeza, traz assim QR code e cenas cá dentro, mas eu acho, imagina, eu acho que o pormenor da latinha é interessante. Se tiverem muitas coisas, é demais, mas para primeiro produto está escrito, que é por fim, é muito fantástico. Eu comendoi este produto que estava na minha wishlist há, não sei, desde o início do ano, creio eu. Entretanto, houve uma seguidora que me mandou uma mensagem a dizer, Rita, comprei este produto e é bué fixe. E eu acho que tinha a falar, não sei se foi numa live ou num vídeo, que estava com isto na wishlist, mas estava com medo que fosse só bonito, porque isto é caro como tudo. Depois que me disseram que era bom, eu decidi, ok, vá, experimenta lá e pronto, e cala-te. Eu estou a recomendar. O Dolce & Gabbana Solar Glow Ultra Light Bronzing Powder, que é basicamente o blush, blush não, o bronzer da Dolce & Gabbana. Ele vem assim, pá, é aquelas coisas mesmo de... É aqueles pormenores que as máscaras de luxo têm todas, tipo as Dior da Vida, as Chineys da Vida, a Dolce & Gabbana da Vida que vem. O produto vem assim numa pouch de veludo, que para mim é completamente dispensável, para muito que seja toda uma experiência. Mas olha-me este packaging. Parecem azulejos italianos lindos. It's beautiful. Depois aqui é completamente dourado, mas isto é um packaging gold. E por dentro, o próprio do bronzer, eu não sei como é que eu vou estragar, porque reparem, tem o espelho e tem assim este mosaico no próprio do bronzer. Reparem, olhem-me este bronzer. Isto não é um dos bronzers mais bonitos que vocês já viram na vossa vida. Muito bonito, vou testá-lo obviamente aqui em vídeo convosco, mas eu achei isto tão lindo. É bem-me diga. Para quem tem algum item de colecionador ou quem gosta de colecionar, obviamente não é só colecionar maquilhagem, mas usá-la e colecioná-la, isto é grande item. E por fim, coisas que também comprei, mas que não foi a Look Fantastics nem nada. Tenho a máscara nova da Chanel para experimentar, a Noir Allure Mascara da Chanel, no tom preto, que tem um packaging todo XPTO. Reparem, isto é a nova máscara de bestainers. Como é que isto se abre? Um clique. Isto é bem fancy. Pronto, vou experimentar aqui convosco. E depois fui a Milão, como viram, por acaso não sei se viram, se não me seguirem no Instagram, não viram. Vamos lá seguir no Instagram, porque quando eu viajo, eu sei que vocês me pediram no Instagram para eu voltar a fazer vlogs e eu acho que vou voltar a fazer e, embora sejam vídeos que vocês veem muito pouco, eu vou fazer um par de poucas pessoas que querem ver, mas eu fui a Milão há pouco tempo e deparei-me lá com estes dois produtos e decidi trazê-los. Este, para quem já vê aqui o canal há muito tempo, já o viu antes, que é o The Balm Shwing Eyeliner. Eu já tive dois destes e acabei-os e depois nunca mais os encontrei. Isto costumava haver na Make Beauty e depois deixou de haver. Depois passou a haver na Look Fantastic e depois deixou de haver. E nunca mais encontrei em lado nenhum. E estava na Douglas, em Itália, no caso em Milão, e deparei-me lá com este e era o último da prateleira. Eu pensei, não, é preciso levar isto porque eu nunca encontro isto há anos. O meu último acabou para há uns 3 ou 4 anos, eu nunca mais o tive. É assim, tipo daqueles de pote, vocês tiram e é assim completamente líquido. Mas é um eyeliner do preto mais caravão que existe e que seca completamente mate. Não é horrivelmente caro. Ele já foi muito mais barato. Eu a primeira vez que o tive ele custava a volta de 10€ e ele agora custou-me 18€ em Itália, mas vale todos os céntimos. E depois comprei um batom da Chiara Ferragni. Obviamente eu estava em Milão e deparei-me com a linha dela lá que eu acho que não há cá. E entretanto pensei, pá, é um item que não é boa da cara. O batom foi 21€ e é tipo colecionado, já para não falar que eu gosto imenso dela e achei que fazia sentido. O tom que eu mais gostei foi este, que é o 02 Working Girl, que é, pá, é aqueles tons que eu gosto muito. Eu acho o packaging bem giro. Inicialmente eu achei o fuleiro, ou seja, não ao vivo, mas inicialmente quando ela lançou a marca dela de maquilhagem e eu vi tipo pela net, eu achei um bocado fuleiro, um bocado piroso. Mas ao vivo, até é bonito, porque até tem um pesozinho interessante e não parece tipo um plástico bem barato. O brilho tem uma dimensãozinha interessante, ou seja, não parece, não sei, não parece tão barato assim até se torna giro o packaging, até gostei. Portanto, encomendei, encomendei não, comprei este lá, que é assim um nude pêssego beige. Eu não percebi bem explicar esta cor, mas pareceu-me muito bem. Voltando aqui aos recebidos, fui a um evento da Clarins e eles deram aqui alguns produtos para eu experimentar. Ah, está-me a faltar aqui um produto que eu testei naquele vídeo, naquele vídeo fatídico de primeiras impressões que foi à vida em Barcelona. Eu é de ir buscar outra vez, porque eu tenho que testar isto convosco outra vez, para vocês terem que ver que o que eu estou é disto. Mas é a nova base da Clarins em cápsulas, em cápsulas não, em cápsulas que se chama, em cápsulas, exato. Obviamente o tamanho grande são 30 cápsulas, que equivale basicamente a 30 ml, cada cápsula é tipo 1 ml e dá para uma aplicação de base. Isto é um jeitão gigante para viajar, ou seja, eles basicamente deram-me o tamanho pequenino, o 3.5 tom, era ótimo para mim, eu estava com um bocado medo, parecia escuro, mas o 3.5 foi ótimo para mim e então chama-se Milky Boost Capsules. E então é uma base que vem num pote com 30 cápsulas e vocês têm 30 aplicações de base. Deram-me também o spray fixador deles, que eu já tinha experimentado e gostei muito, que eu gosto, principalmente do cheiro. Este é o Fix & Makeup Long Lastic Makeup Hold Hydrate, Refresh & Suits. É basicamente um spray que hidrata, deixa a pela assim mais luminosa, cheira super bem e ajuda a fixar a maquilhagem. Uma, máscara de pestanas, que aliás, não é bem uma máscara de pestanas, é tipo um sérum de pestanas, para ajudar a condicionar as pestanas e acho que ajuda também a fazê-las crescer. E é o Lashes, S.O.S. Lashes Serum Mascara, que vem tipo como uma máscara de pestanas, mas tem assim esta cor meio caramelo e cheira bem. Estão a ver? Tem assim uma escova e com um produto meio caramelo. Estou muito curiosa para os me dar. Eu vou utilizar isto como produto à noite antes de me deitar para ver se fazes efetivamente alguma coisa. Um produto que eu adoro. Já falei aqui no canal várias vezes. Deram-me em mim, mas estou muito satisfeita. Eu estava com muito medo de que descontinuassem este produto porque eu já não o via há muito tempo. Este é o Lashes & Brow Double Fix Mascara. Isto é basicamente uma máscara de pestanas, entre aspas pestanas e sobrancelhas completamente transparente, que torna tudo à prova de água. Eu uso imenso isto aos anos. Eu comecei por utilizar isto quando maquilhava na plural, quando maquilhava especificamente quando estava só na plural. Nós usávamos muito isto para cenas tipo à prova de água, ou seja, cenas de banho, etc. Porque isto torna qualquer máscara de pestanas que vocês tenham à prova de água. Basta ir passarem uma camada desta cena transparente por cima da vossa máscara de pestanas. Não muda absolutamente nada o efeito, mas faz tipo uma capa transparente que torna tudo à prova de água. Depois eu comecei a comprar sempre para o meu kit para pôr nas minhas noivas. Depois nunca mais encontrei. Ainda estou a acabar uma última e agora elas deram-me uma mini. Deram-me também uma mini Sopra Lift & Curl Mascara, que é uma máscara de pestanas que supostamente faz efeito em enrolar e lifting. É assim daquelas que supostamente deve ser mais natural. Hei de testar eventualmente. Agora tenho bem máscaras de pestanas para testar. Esta será mais para a frente. Deram-me também um Hydra Essential Bruma Hidratate. Este é que era o produto, principalmente este era o produto novo, que é basicamente uma bruma que hidrata o rosto e ajuda contra a poluição. Isto tem basicamente um complexo anti-poluição com substratos orgânicos. Este era o principal produto de lançamento deles. E por fim, deram-me um mini Lip Oil, que quem me segue aqui não precisa me seguir há muito tempo. Aliás, basta terem visto no último vídeo que eu falei deles. Ainda tenho dois do packaging antigo. Eles agora reformularam estes óleos de lábios e agora têm um packaging redondo em vez de quadrado. Eu ainda tenho que acabar os meus dois quadrados, mas deram-me este mini fofinho do Lip Comfort Oil, que são basicamente óleos hidratantes para os lábios. Alguns com tinte de cor, outros sem cor. Este supostamente é o tom 03, que é assim meio avermelhado. Ele não vai deixar os lábios vermelhos, ok? Acima de tudo ele vai-vos hidratar os lábios, deixar um brilho e um conforto tipo de óleo, mas com um tintezinho maravilhoso. Obrigada à Clarhance. Não só por me ter convidado para ir ao evento, mas também por me dar estes produtos todos para experimentar. Falando em eventos. Fui a um evento de Benefit e saiu um novo produto que quem me segue no Instagram, já me tive de testar por lá. Foi o produto que eu usei hoje nas minhas sobrancelhas e já o testei por lá no Instagram. Também vos vou mostrar aqui, porque eu sei que há malta que não tem Instagram e não pode ver o que eu ponho por lá. Portanto, eu vou testá-lo na mesma aqui, no vídeo de primeiras impressões, para vocês verem o novo produto de sobrancelhas da Benefit. Gimme Brow, como o gel, Gimme Brow, mas é o Gimme Brow Balmizing Pencil. O meu é no tom 04 e é basicamente um lápis mais clássico da FIAR. Imaginem, para a malta que gosta de lápis mais clássicos da FIAR, isto é um excelente produto e eu gosto muito da textura, porque efetivamente ele é cremoso, fica um efeito natural por serem lápis clássico, portanto não fica tão pesado, mas depois tem uma boa duração. Gosto muito dele. Ele vem assim e é um lápis mais clássico, portanto, de um lado vocês têm a ponta de lápis da FIAR, que tem a tal fórmula com pozinhos e com seda, que dá um efeito muito natural às sobrancelhas e do outro lado tem, obviamente, o escovilhão, como sempre. Este produto é top. Por fim, último recebido, fomos em companhia, temos aqui uma nova coleção da Art Deco, que é a coleção Tweed, que é tudo à base de Tweed. E então, temos uma, não sei se é, estou muito curiosa para experimentar, principalmente este blush, porque eu vi a Ana Pacific, ela recebeu também esta linha e ela experimentou e disse que este blush era lindo, portanto, eu quero muito experimentar este blush. Blush Couture, no tom Tweed, Your Style. E então, tem um packaging todo em Tweed e tem uma mistura de vários tons, o packaging é muito bonito. Isto, se não me engano, vocês encontram na perfumes e companhia, exato. Ela experimentou isto nas stories, não sei se não foi ontem ou anteontem, quando eu estou a gravar este vídeo e ficou bem bonito e ela disse que era lindo. E depois, tenho aqui alguns outros produtos para experimentar. Esta é uma box exterior de, tipo, uma paleta magnética para pôr sombras individuais. Eles também mandaram aqui algumas sombrinhas individuais, assim, para ir pondo na paleta e fazer, tipo, customizar basicamente a nossa paleta. Portanto, tenho aqui algumas sombras individuais das pequeninhas e posso criar a minha própria paleta. Tenho um lápis de lábios à prova de água, no tom 131, que é assim este rosinha. Lápis de olhos preto, que é o Eyeliner in Black. E depois, tenho ainda em olhos o Eyeliner Waterproof, no tom 12, que é tipo castanho. E tenho este produto, que é o Eyebrow Color Pen. Isto é aqueles produtos que, como se fosse um Eyeliner, só que para os pêlos das francesas. É aqueles produtos que eu gosto bem, sabem? E depois, por fim, tenho três batons, que um ou dois deles, eu tenho boi batons e vocês sabem que estive agora a limpar. Portanto, eu vou experimento, eu acho que vou ficar com um deles e dois vão para vocês, para giveaway. São assim, lindíssimos, têm tipo um peso de tipo luxo. São assim, vermelhos. E estes são os Perfect Color Lipstick. Este, especificamente, é no tom 827 Classic Elegance, que é assim, que é um nude clarinho muito bonito. Este aqui é o que vocês mais gostaram, pelo menos eu fiz uma votação lá no Instagram. A maior parte das pessoas gostam muito deste, que é tipo um rosa mauva intermédio. Temos o mais escuro, que é o meu favorito. O 810, que é o Confident Style, que é um vermelho escuro, boi elegante. Olhem lá, boi é bonito. Muito, muito bonito. É isto o vídeo. Espero que tenham gostado. Espero que não tenha sido bem da longa, mas pelo julgar pela confusão que está ao meu lado, eu acho que isto foi um vídeo bem da longa. Espero que tenham gostado do vídeo. Obviamente, como sempre nestes vídeos, há sempre alguém que cai aqui de paraquedas e que acha que eu estou magabar ou whatever. Não. Estes vídeos de unboxing, normalmente, são vídeos que vocês me pedem muito. Para quem não sabe, aqui no canal, não só serve para me pedirem para eu testar certas coisas, como também serve para verem que novidades é que há no mercado, ok? Espero, acima de tudo, tenham gostado. Diga-me aí embaixo nos comentários se querem continuar a ver estes vídeos. Obviamente, eu não os faço de mês em mês, eu também não estou sempre a receber coisas aqui em casa. Calminha, né? Isto é, vai-se recebendo aos poucos e depois junta-se tudo para se falar aqui no canal. Mas, acima de tudo, quero saber se querem continuar a ver estes vídeos, se gostam, se não gostam e que produtos é que querem ver eu a testar aqui no canal nos próximos vídeos de primeiras impressões. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, obrigada por vocês me apoiarem, porque a verdade é que eu posso agradecer muito às marcas, mas primeiro tenho que vos agradecer a vocês, porque sem vocês nada disto estaria a acontecer. Portanto, muito obrigada. Obviamente, quero saber tudo em baixo nos comentários, as vossas opiniões, se já experimentaram algum destes produtos, não experimentaram, quem é que querem que eu experimente, digam-me tudo em baixo nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho